Olá! Gente, vocês não estão no carnaval, não? Eu tinha esquecido que era carnaval hoje. Comecei a levantar a tag lá, emocionada, no Twitter. Aí eu vi que ninguém estava interagindo muito, falei, putz, flopei, né? Aí eu esqueci que era carnaval. Mas até que tinha uma galera lá, viu? Então... É isso. Bora beber, Carol. Aí, gente, eu sou uma senhora, cara, eu não... Eu não sirvo pra essas coisas, mano. Eu acho que eu só vou se for a trabalho real, assim. Porque eu não sirvo, eu sou muito luti, assim. De ficar em casa com a minha gata e tomar um café. E aí, como é que vocês estão? Eu tô fazendo uma live aleatoriamente, tá? Eu não posso cantar muito alto. Eu tenho que fazer o mínimo barulho, porque já tá no horário de eu calar minha boca aqui. No prédio que tem uma galera aqui. É meio... É meio pá, é meio pá. Saí do Twitter e vim pra cá, você viu? Eu quero ver se vocês vão ter gente... Vai ter gente pra mim... Pra eu fazer companhia agora. Você cancelou a minha tag, Caroline. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Oi, Caco! O Caco tá aqui. Dançarina do clipe. Dançarina e ator, tá, meus amores? Inclusive, muito feliz que a Cancela chegou aqui em Piscato. Muito feliz, real, gente. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E é aquela coisa, né? Não dá pra parar de assistir. Tem que continuar assistindo muito. E mandando pra geral também. Porque isso é muito importante. Vem pra Portugal. Putz, eu quero muito. Quero muito ir pra Portugal. Meu sonho. Deixa eu fazer uma tour por Portugal. Show de SP. Cadê? Sim, eu quero fazer show logo. Quero montar a minha tour direito. Planejar as paradas direitinho. Pro show ficar foda. Tem um monte de coisa que eu quero fazer ainda ao vivo. E que agora, se pá, eu vou ter um pouco mais de facilidade pra fazer isso. Tocar uma banda. Quero levar uma galera foda pra tocar comigo. Enfim. Estou fazendo... Colocando nas minhas planilhas. Gente. É a campainha do vizinho. Começou a tocar. E os bloquinhos é isso, né, gente? Eu não sei. Eu não... Eu não... Não gosto muito, assim, tipo... Porque eu não gosto nem dos bloquinhos. Eu não gosto de sair em geral. Então, o problema não são os bloquinhos. O problema sou eu sendo uma pessoa chata. Quando sai fit com o Vitão? Eu quero na minha mesa. Pronto. Eu também quero. Em breve. Não sei se a gente... Não sei nem se a gente tem a música pronta. Será que a gente já tem a música pronta? Será que ela vai estar no álbum? Não sei. Tem muitas perguntas, gente. Mas o álbum tá ficando incrível. Direto tô indo no estúdio pra produzir. Tô tirando esse tempo pra terminar de escrever mais músicas. Eu já tenho umas 12 músicas feitas, tipo, escritas. Gravadas com guia aqui no meu celular e tudo mais. Algumas a gente já começou a produzir. Acho que em total de 5 a gente já tem produzida. 5 ou 4. Não lembro. Mas eu ainda não escolhi a D do qual vai ou não vai, entendeu? Então eu quero escrever mais música. Quero ver o que eu acho que falta no álbum pra conectar uma música na outra. O que eu ainda não fiz e que tem a ver. O que eu posso falar. Então eu tô tomando muito cuidado assim pra não me repetir. Nas coisas que eu já fiz. E trazer cada vez mais coisas novas e diferentes pra vocês. Eu ainda não sei quantas músicas vão ter no álbum. Mas eu pretendo ter 12 músicas. A princípio na nossa cabeça talvez seja 10. Mas eu quero muito fazer um álbum com 12. Porque 12 músicas ia deixar um repertório de show muito novo e único. Porque ia ser basicamente um show inteiro meu. Então é meu sonho é fazer um álbum com 12 músicas. Se pudesse ser mais eu não sei. Eu não sei o que é viável fazer um álbum com 12 e depois lançar mais singles. Enfim. Esse ano é ano de trabalhar pra caralho. E é isso. Coloco mais mente músicas no álbum. Meu sonho. É porque às vezes a gente acaba colocando muita música e a gente não consegue trabalhar com todas. Obviamente é muito difícil conseguir trabalhar com todas as músicas. Mas eu quero tentar. Filha. Tudo certo? Ela tá arranhando a capa do meu avião. Ela ama fazer isso. Eu odeio que ela faz isso. Mas o que eu tava falando? Meu Deus do céu. Deixa eu parar ela no frente. Quando ela resolve... Ela resolve. Tudo certo? Querida. Vem cá. E aí... É... O que eu tava falando? Caralho. Esqueci. Ah, falei que eu quero muito trabalhar com o máximo de músicas que eu puder. É óbvio que tudo depende de tudo. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, às vezes eu tenho a possibilidade de trabalhar com mais músicas. Mas por isso que a gente vai fazer no formato de singles. E depois a gente vem com o álbum no último single. Que eu vou trabalhar, né? Daí depois do álbum eu não sei como é que vai ser os outros lançamentos. Se vai ter lançamento no ano ainda. Espero que sim. E é isso. Por que a Kiana é tão brava? Ai, gente, eu não sei. Comigo ela não vai nem... Mas ela tá ali já, ó. Como é que faz pra virar a câmera aqui? Pergunta idiota, né? Oi, filha. Tá aí, né? Com a Taylor, para amor. Um beijo, mundo dai, Carol. Eu não sei como ela é sua roupa, mas é da underline música. Um beijo. Um beijo pra geral. Dá oi, Kiana. Kiana, ela é social. Ela é complicada. Oi, Isadora Andreazi. Oi, Andy Maris. Um beijo. Vocês estão achando meu cabelo bonito? Hoje, em específico, ele tá bem cargado. Porque eu não lavei. Tá tipo assim, enfim. Quando eu lavo, fica bem melhor. Filha. Você vai derrubar. Kiana quebrou um vaso hoje. Ai, meu... Filha, para. Ela quebrou um vaso hoje. Que a gente... Que a gente, no caso, não. A Day tinha acabado de comprar um vaso. A gente abriu a porta de casa e o vaso tava patifado no chão. Aí a Day só olhou feio pra mim e eu fiquei... Putz. Putz, Grilo. O que que eu faço? Gente, eu quero ir pra todos os lugares desse Brasil, do mundo. Se me deixarem... Se me deixarem, não, eu vou. Mesmo se não me deixarem. Foda-se. Vou pra todo mundo alugar. Vocês compraram esse pé ou ele é alugado? Ele é alugado. Eu ainda não... Não tenho esse cacito pra comprar um apartamento. Mas um dia, quem sabe. Ele é alugado, mas é bem do jeito que a gente quer. Tô pensando aqui se dá pra eu cantar baixinho, que ao menos cancela pra vocês. Sem incomodar ninguém. Deixa eu ver onde eu sinto. Não sei onde eu sinto. Nunca fiz live nesse apartamento. Deixa eu pensar, galera. Deixa eu pensar. Agora você é uma das maiores inspirações musicais. Ah, muito obrigada, Yasmin Schneider. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Nossa, eu tô tão feia. Nem tá com um filtro na minha cara, não? Aquelas... Jesus, não tem nada aqui. Deixa assim. Vem pra florir, pra... Passa aqui no Japão, vai. Com certeza. É pertinho do lado. Já bato aí na sua porta. Um beijo, Evelyn Larax. Eu não sou péssima pra ler arrobas. Eu sou muito aleatória fazendo live nessas horas. Mas se eu não sou aleatória, eu não sou eu, né? Deixa eu ver se aqui vai. Eu tô com a roupa toda manchada de que boa. Só que eu gosto tanto dessa blusa que eu uso ela só pra ficar em casa agora. Mas ela tá toda manchada. Um braço científico. Não sei como eu fiz essa proeza. Mas manchou tudo. Deixa eu ver. Se eu te chamo, sei que cê vem correndo. Vai dizer que não, baby. Eu tô te vendo. Cê perde a noção com o movimento. Pra me ter de volta nem se inventa essa máquina do tempo. Então tá fácil. Eu acho que cê já entendeu. Desculpa, gente. Aqui ela está realmente me atrapalhando. Aqui eu vou mostrar pra vocês exatamente o que ela está fazendo. Ô demônia. Para. Ela fica cutucando o meu pé. Tá muito difícil aqui sentar nesse lugar. Ah, não. A gente tem que respirar duas vezes pra morar com essa gata. Ela é muito difícil. Ela é muito difícil. A gente ama ela. Deixa eu pensar. Onde eu posso pôr pra ela não me atrapalhar. No meio da música você me para. Eu não sei o que eu faço, caralho. Não sei o que fazer. Tem onde eu pôr ela. Você pode parar? Eu quero fazer um favor. Você pode parar? Se eu te chamo, sei que cê vem correndo. Vai dizer que não, baby. Eu tô te tento. Cê perde a noção com o meu movimento. Pra me ter de volta nem se inventa. Cê é máquina do tempo. Então tá fácil. Eu acho que cê já entendeu. Cê quer meu gosto. Então invento um beijo mesmo. Mas não viaja. Aceita que já me perdeu. Tudo que eu sentia passou. E agora quem não quer só é eu. Apaga. Cancela. Me esquece. Desapaga. Apaga. Cancela. Quando a saudade te liga. Cê é máquina do que dela. Ah, yeah. 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 Mas tenta a sorte. Vai que, vai que. Você consegue mudar. Minha mente. Mentir. Ah, yeah. Não posso gritar. Me esquece. Desapega. Apaga. Cancela. Quando a saudade te liga. Porque entela. Ah, yeah. Pode cancelar. Pode cancelar. Ah, yeah. Nossa, é muito difícil cantar baixinho. Jesus. E pra quem não viu, eu postei uma versão na guitarra. De Cancela. Se vocês ainda não viram, vai lá no meu IGTV. Que tem a versão inteira lá. Eu fiz na guitarra. Era pra fazer no violão. Mas muita gente me mandou direct pedindo pra eu fazer na guitarra. Tipo, muita gente mesmo. E aí, eu mudei a votação. Dei o louco. E fiz na guitarra. Porque eu, na real, também queria na guitarra. Mas não sei nem porque coloquei essa opção. Vou aprender que eu não vou mais pedir opinião, não. Que eu vou ir na minha mesmo. Porque vocês votam sempre no contra. E a versão exclusiva, cadê então? Tô aqui pensando se eu vou liberar essa versão pra vocês. Porque a data limite era segunda-feira pra alcançar os 500k. Mas... Eu sou boazinha, né? Eu sou trouxa, né? Que fala. Então, quem sabe. Vou falar com o povo aí. Ver se eles concordam de liberar essa versão pra vocês também. Vou salvar a live, sim. Vou deixar ela aqui. Boazinha, porém, depende. Eu sou boazinha, sim. Tá? Acho que cada dia que vocês me veem, eu tô com um cabelo maior. Porque assim, vocês sempre tão falando do meu cabelo que ele tá grande. Esses dias eu ouvi uma enquete no Twitter. Se as pessoas preferiam o meu cabelo grande ou curto. E muita gente votou no curto. E eu fiquei chateada. Porque vocês tão me elogiando aqui. E eu que é farsa? É farsa isso que fala. Só por isso que eu vou deixar ele crescer lá na bunda. Ô, linda, o que você tá fazendo aí? Ai, gente, essa gata, ela é única, viu? Ela é única. Se eu penso em cortar o cabelo de novo, eu não sei. Acho que, por enquanto, eu não tenho vontade de cortar. Eu quero ver como é que ele vai ficar um pouquinho maior que isso. Talvez só manter o comprimento. E sentir, porque a gente enjoa também, né? Então não dá pra falar que eu nunca vou cortar de novo. Mas talvez curto daquele jeito lá não. Porque olhando as minhas fotos antigas, eu acho que eu já não sou muito fã já daquele comprimento. Então provavelmente eu não vou cortar de novo. Do tamanho que é. Ele tá todo esfarrapatado no meu cabelo. Agora, nesse momento. Eu amo aquele cabelo do vídeo de Nobody's Perfect. Ele tava aqui, né? Aqui, ó. O cabelo tava aqui, ó, nesse vídeo. Ah, tá me lembrando de divulgar meu show aqui. Muito obrigada, Carol B. Zin News. Temos show dia 15 do 3 no Sesc de Porto Alegre. É só colocar Carol B. Zin Sesc que vocês vão achar o link de compra. E... É isso. Bora lá. É isso. É isso. É isso? Música 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 A Elana tá por aqui Where? Ela tá aqui, Elanars Hello, Elana Dares Ela não aceitou meu pedido De desenho Fiquei muito chateada, inclusive, com você, Elana Faltou o pudim no seu desenho Eu pedi pra ela desenhar uma pessoa Fazendo um pudim e cutucando o nariz Só pra desafiar ela Ver se ela é boa mesmo Ela não foi, ela não foi Aquelas, né Pra quem não vê, Elana fez um desenho incrível Incrível Da capa de cancela Corre lá no feed e vê No meu feed, tá lá Acho que é o primeiro desenho que eu postei de canção Elana tá pedindo pra eu te pôr na live comigo Se ela quiser, ela vem Me manda o pedido aí Canta Pássaro de Fogo Canta Pássaro de Fogo Vocês têm fogo Vocês têm fogo, viu A Elana arrasa demais, gente Inclusive Ouvi já Umas músicas dela aí Que ela tá pronta pra Tirar aí da gaveta Que estão Incrivelmente foda Ela é muito foda Sou sua fã, Elana Tô aprendendo a tocar violão Por causa de você Ah, que foda Que foda, que foda, que foda Eu amo Quando pessoas me mandam mensagens desse tipo Vocês estão me pedindo um monte de música Que eu não tenho acesso nesse momento Peraí Deixa eu fazer um negócio Agora que eu descobri que eu posso cantar bem baixinho Dá pra fazer mais músicas Vou pegar o computador Você fez aula de canto? Fiz aula de canto Aos 15 anos Aí eu fiz dos 15 Até os 18 Apesar de eu achar que minha voz desenvolveu muito mais depois dos 19 anos 19 e 20, na verdade Então Acho que Melhorei pra caralho Estudando sozinha Obviamente aprendi muita coisa de respiração Controle vocal Junto com o professor Mas acho que eu desenvolvi mais as minhas características Assim, tipo Eu acho que eu consigo cantar muito mais fácil do que eu cantava antes Por exemplo, quando eu tava no The Voice Eu já acho que minha voz mudou muito Da época do The Voice Então Fiz aula de canto Durante 3 anos Depois eu fui só aula Deixa eu ver Ai, tão pedindo uma música que eu tô com saudade de cantar Deixa eu ver se eu lembro como é Dararara Tô com medo de estar não tão errada e encargar tudo O que é isso? And ooh, mountains I'm gonna walk it out And ooh, mountains And I'll rise up, I'll rise like the day And I'll rise up, I'll rise, I'm afraid I'll rise up, and I'll do it a thousand times again I'll rise up, I'll hide like the waves And I'll rise up, in spite of the age I'll rise up, and I'll do it a thousand times again For you For you For you For you Ai gente, já cantei melhor essa música, mas é o que eu posso fazer neste momento What else Cara, você imaginou que sua vida mudaria tanto assim? Putz, não Quer dizer, obviamente sonhava muito com tudo que tenho hoje Assim que espero também um dia conquistar tudo que eu sonho hoje Amanhã, daqui algum tempo Tudo é um processo Mas é foda-se, você nunca imagina exatamente como vai ser sua vida, né? Tipo, algumas coisas que eu tenho hoje eu jamais esperava e eu amo ter, então Às vezes algumas coisas saem fora, assim, do nosso sonho Do que a gente tem traçado para a gente, assim Mas são coisas muito boas Isso é muito bom Às vezes a gente tem um negócio que a gente nem sabe o que a gente quer Das é muito bom Das é muito bom Não sei como toca isso. Não sei se eu vou conseguir cantar essa música. Me liga mais tarde, baby, eu tenho tanto pra contar. Várias novidades ligaram de manhã. Recebi a proposta irrecusável de virar atriz lá da minha cidade. Sei que é pouca idade, sei que dá saudade. Mas acredito que a gente aguenta a verdade. Quem sabe até uma vez por mês você vai me ver. Orgulho de você, bebê, te vir na TV. Mas quem é aquela mina lá que você curtiu a foto? Não quero ficar em cima, mas sabe que eu não gosto. Quando você vai aprender? Amor, cansei de você. Me traz um chocolate quando vem me ver. Cuidar da nossa casa quando eu não tiver por perto. Sei que ser viagem é mais vazado do jeito certo. Sei que tu não vai acordar. Coloco pra despertar. Mas se falhar, melhor que cê pode ficar. Bem querer. Já peguei seu nome, tenho seu telefone. Mas seu coração não me entendeu. Ache que ele se arrependeu. Meu amor. Fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas é bom demais você e eu. Ache que ele não se arrependeu. Ai, eu gosto dessa parte. Se pá que ele se arrependeu. Mas quem te quer sou eu. Tu pode ter certeza que um dia... Pode ter certeza que um dia a gente casa. Prometo que sou todo seu. Sou todo seu. Do tipo... Ai, caralho, muito difícil. Do tipo que o Romeu era da Julieta. Do tipo Julieta. Só que tu é bem mais gata. Ai, é muito difícil, então. Mas se puder. Não sei se é esse flowzinho aqui. Peguei no tom original. Mó boa. Vitão aumentado. Que música é... Essa música é Romeu e Julieta do Vitão. Tá no novo álbum dele. Se vocês não escutaram, escutem. É muito bom. Carol, você já ouviu muitos nãos até chegar onde você chegou? Com certeza. Com certeza. Até hoje eu escuto muitos nãos pra chegar onde eu quero chegar. A gente sempre vai ouvir não. Enquanto você não for... A foda da foda da foda. Você vai ouvir muito não. Eu não falo foda. Foda tipo pessoa que já tá... Lá no topo. E mesmo assim é difícil. Mas a gente não tem que se importar com mãos. Já nem me importa. Quando você sai, eu sei que você já volta. Tanto que a gente já me fecha a porta. É claro que eu prefiro que você nem vá. Me diz o que é que custa pra você ficar. Até porque no coração você já tem. Todo espaço da minha mente se ocupa bem. Me diz o que é que custa pra você ficar. Me diz o que é que custa pra você ficar. Então deixa eu te dizer. Já faz parte da minha rotina. Eu te quero percorrer cada traço das suas linhas. Meu bem. Eu não sei o que é que você tem. Meu bem. Se tu chega eu quero ir mais além. Meu bem. Eu não sei o que é que você tem. Meu bem. Se tu chega eu quero ir mais além. Eu não sei o que você tem. Como superaram e superaram. Como superaram e superaram. Como superaram e superaram. E eu fiquei muito de cara com o que saiu. Sério. Ficou muito foda. Eu tô literalmente ouvindo ela todos os dias. Eu vou pra academia e coloco ela. Não repito. Ela fica tocando o tempo inteiro. Espero que eu não enjoe até sair o álbum. Mas acho que não. Não pode nem arriscar. Cadê essa música? Um beijo. Eu já recebia em situação política brasileira. Eu não escrevi sobre as situações políticas brasileiras ainda, quem sabe. Mas acho que não é sobre isso. Mas é algo bem sério. Algo bem sério. É mais sobre mim. Enfim. É bem bom. Então, mesmo pra mim, é bem bom. Sua praga pegou, porque do nada eu começo a cantar, a praga cancela. Ah, eu amo, eu amo, eu amo. Gente, eu tô assim até hoje. Eu tô do nada e vem essa música na minha cabeça. Então, imagino vocês que for fazendo stream. Oi, Léo Augusto, meu amor. O Léo fez o styling do clipe de cancela. Perfeito, maravilhoso. Amigo, eu não sei essa música direito. Posso passar muita vergonha cantando ela aqui. Beijo pra geral. A Gil arrasou demais no clipe. Sim, a Gil é perfeita. Não é muito perfeita, é incrível. Maravilhosa. Ela e o Caco são incríveis. Eles abraçaram tanto o projeto. Eu achei incrível. Ah, eles são foda. Minha meta é ouvir 10 mil vezes em menos de um mês. Eu que lute. Vá, vá que vai. Olha, Lucas Albert, maravilhoso. Meu amor, um beijo pra você. Que bom te ver aqui nessa live. Que bizarro. Antes de começar a live, eu tava exatamente assistindo seus stories. Canta aquela. Canta, eu canto pra você. Eu canto. Deixa eu pegar os acordes que eu já esqueci. Deixa eu pegar os acordes que eu já esqueci. E agir. Deus, talvez eu vou conseguir cantar essa música baixinha. Vizinhos, me perdoem. Pelo amor de Deus, não interfonem aqui. Vizinhos, me perdoem. So you can put me in a cab and throw me against the wall. Baby, you got me like a... Don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me, babe. Oh, man, babe. I'm just fighting with fire. Just to get close to you. Can we burn something, babe? I want from a mouse. Just to get a taste. Must be love or the pain. Gente, eu tô com muito medo de ligarem aqui. And if you miss a way. And it beats me black, but it fights me so good. I can't get enough. Must be love or the pain. And it keeps curse in my name. No matter what I do, I'm no good without you. I can't get enough. Must be love or the pain. Must be love or the pain. Desculpa, gente. Tive que cantar baixinho. Essa música aqui, se eu for cantar na altura que eu canto, eu acordo o prédio inteiro. Eu sei que é carnaval, mas aqui tem uma galera meio... Pra não desechar. Esses dias eu bati palma sem querer aqui. Tipo, muito animada com alguma coisa. Ligaram aqui pra falar que eu bati uma palma. Aí eu fiquei... Tá bom. Não vou bater palma mais na minha casa. Aí por isso que eu tô com medo, tá? Tem uma que eu cantei esses dias e postei no meu feed. Deixa eu achar aqui. Aqui eu tô viciada nela. E, babe, I'm just fighting with fire Just to get close to you Can we burn something, babe? I love from that Girl, you're such a lost cause Now your name is crossed off How you gonna fix this? You can't even fix yourself It is almost two years That I just have spent here All alone in new years Thinking, what the hell? I don't wanna break your thread I'm here to try to stand you But I can't I refuse I should've known it But I couldn't help it I had a feeling that you never felt it I always knew that you were too them selfish Don't know why I love the other way I wanted you to change I shouldn't love you But I couldn't help it I had a feeling that you never felt it I had a feeling that you never felt it I love everything I love the way I've been singing with my Jahren I don't know I've been singing I've been singing I'm going to sing Hang on Hang on Hold on O que é isso? 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 Amém. 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 Ai, gente, eu juro que eu escutei alguma coisa. Será que eu tô cantando alto? Gente, não é possível. Seja o seguinte com Jesus. Tô com medo agora. Estão pedindo cancela de novo. Então, peraí, pra quem não está na live, aproveitando. Streaming cancela em todas as plataformas digitais. Se eu te chamo, eu sei que cê vem correndo. Vai dizer que não, bebê, eu tô te revendo. Cê perde a noção com o meu movimento. Eu me perdi... Errei minha própria letra. Pra me ter de volta, nem se inventar, ser a máquina do tempo. Então tá fácil, eu acho que cê já entendeu. Se quer meu gosto, então invento um beijo meu. Mas não viaja, sinto que já me perdeu. Vou fingir que não é pra mim. Já passou e agora, quem não quer sou eu? Cancela, cancela, me esquece. Desapega, apaga, cancela. Quando a saudade te ligava, quem é dela? Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah. Eita, pareceu que deu pausa na minha conexão. Doas pés tudo certo. Mas tenta a sorte, vai que, vai que você consegue mudar. Me mentir, mentir, vou te falar real. Nossa transmissão já não é mais igual. Até fiquei entediada, não passa mais nada. Que me deixa motivada, inspirada, arrepiada. Tive que mudar o canal. Ei, eu tive que mudar o canal. Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah. Apaga, cancela, me esquece. Desapega, apaga, cancela. Quando a saudade te ligava, quem é dela? Ah, yeah, pode cancelar, pode cancelar, yeah, ah, yeah. Ei, o que que tá acontecendo? Vocês tão falando do Carlinhos Maia aqui? Ele compartilhou a live no Insta dele? O que que rolou? O que que rolou? Eu tô perdida cantando aqui do nada. Eu tô lendo um monte de comentário com o nome dele. Me digam. Se ele compartilhou, muito obrigada. Ei! Sim, gente, eu tô com medo dos vizinhos real, porque eu já presenciei momentos ruins que eu não tava fazendo barulho e me interfamarem, tipo assim, por pisar no chão, basicamente. Ah, ele comentou aqui. Ah, que foda, que foda, que foda. Mostrou nos stories dele. É, que foda, que foda. Muito obrigada. Muito obrigada, real. Agora eu quero ver esses stories. Eles vão esperar acabar lá e a gente deu o vlog. O que mais, gente? Vizinhos chatos. Alguns só. Tem muitos vizinhos da hora, mas são alguns. São meio cri-cri. Hum... Os vizinhos reclamam desse show de graça. Até agora não reclamaram. Eu tô fazendo um esforço aqui pra cantar bem baixinho. Tô de cara que tá esse tanto de gente aqui em plano carnaval nessa live. Muito obrigada, gente. Canta Torquelli. O Jujujóia. O Jujujóia. Você não me ajuda. Jujujóia. Porque... Muito bom falar Jujujóia. Não é Jujujóia. É Júlia Jóia. Que é bom também. Júlia Jóia. Eu não me ajudo. A Torquelli é muito difícil cantar. E eu tô tendo que cantar com um volume. Zero. Porque passou das dez aqui. Não tem uma alma que eu vou fazer barulho. Deixa eu ver o que eu consigo cantar da Tori. Eu posso cantar um refrão, assim, pá. Porque daí eu tento ficar suave. Beijo, Tamara, underline C. Martins. Um beijo pra tu. A gente vai de praia e os vizinhos reclamando, sinceramente. Eu amo. Vocês tão putos com os vizinhos. Gente, não. Travou do nada aqui. Não tô aqui na internet. Como é que é isso? Eu vou ver lindos. Não faz isso comigo. Por favor. Eu tô tentando... Ixi, gente. Faltou um minuto pra live. Caralho, 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 caralho. Vai, vai dar tempo. Vai dar tempo. Gente, compartilha, cancela. Como geral. É nóis. Eu vou deixar a live salva, tá? Pra vocês, meus anjos. Ai, eu sou muito lerda. Vou cortar um minuto. Legal, quero 46 minutos, segundos. Refronzinho. E aí, eu vou deixar a live salva, caralho, 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 caralho. Tchau, geral. Boa noite pra todo mundo. Bom carnaval pra vocês. Arrasem. E aí, eu vou deixar a live salva, caralho, 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 caralho.